Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ENCFA, tem novo chefe. O Tenente Brigadeiro do Ar, Raul Botelho, que estava na função desde janeiro de 2019 e foi o primeiro representante da Força Aérea Brasileira na chefia, transmitiu o cargo ao General de Exército, Laerte de Souza Santos, nessa segunda-feira, dia 31 de maio. A solenidade contou com a presença do Ministro da Defesa, dos Comandantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, além de convidados. Como constatamos, o ENCFA é o braço operacional do nosso Ministério, que está mais colimado com as forças singulares no objetivo de evolução da doutrina conjunta para o fortalecimento de nossa capacidade operacional de sua zona. Brigadeiro Botelho, missão cumprida, o Ministério da Defesa e o Brasil agradecem o trabalho desenvolvido por vossas eras. Desejo ao meu prezado amigo, General Laerte, muita sorte para desenvolver e aperfeiçoar os trabalhos do ENCFA, ajudando a manter a contínua projeção da pasta de defesa em âmbito nacional e internacional. O chefe substituído, que nesta terça-feira, dia 1º de junho, se despedirá do serviço ativo da FAB, agradeceu pelo período à frente do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Com um espírito leve, encerro mais uma etapa na minha carreira, acreditando que não terminei a jornada da minha vida laboral. Estou muito realizado, pois além de não ter faltado energia para este filho antigo dos áreas, semeei toda a minha trajetória honradez, honestidade de propósito, lealdade e dedicação sem limites ao Brasil. Ao chefe do ENCFA está incumbida a competência de chefiar a elaboração do planejamento do emprego conjunto das Forças Armadas e assessorar o ministro da Defesa no planejamento das operações e exercícios conjuntos, como em operações de paz. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.